Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês hoje e hoje... Já estou indo eu pra rua, gente. É cedo ainda. Isso aí deve ser umas oito e pouco agora. Eu pretendia sair antes das oito, mas não deu oito e meia. Aí, vou sair agora. Por quê? Eu tenho umas burocracias pra resolver, né? Mas isso é depois, porque antes eu me desafiei a ir ao supermercado. Hoje nem vou lá naquele atacadão, não, sabe? Primeiro que eu vou comprar só o que está faltando, né? Não tem arroz, não tem açúcar, óleo, enfim. Arroz foi o último que eu fiz, foi ontem. Então, falei, quer saber? Já vou lá, né? Já reponho tudo que não tem pra poder ir levando, né? Porque senão começa aquele negócio. Todo dia ia ali comprar uma coisinha que está faltando, né? E aí, o Ria e o pai dele estão trabalhando essa semana inteira. Então, falei, não, vou ter que ir sozinha, né? Então, vamos ver. Vou... Falei pra mim mesma que eu vou gravar, né? Lá. Vou vlogar lá dentro do supermercado, sozinha e fazendo as minhas comprinhas, né? Vamos ver. Eu pretendo ir porque o carro está sem gasolina, né? Eu ia no centro de... no centrodinho aqui da minha cidade, né? De Vesposeano. Porque lá tem um supermercado BH, enfim. Eu, como já tenho que ir no banco, resolver umas coisas por lá, eu ia lá. Porém, lá a gasolina é bem mais cara do que aqui, ó, atrás na... na MG10, né? Então, falei, ah, quer saber? Vou voltar aqui. Vou primeiro no posto, né? Colocar a gasolina no carro. Calibrar, essas coisinhas assim que tem que fazer no carro, né? Depois eu vou passar no supermercado. Vou passar naquele ali mesmo do... na volta pra cá. Aí, ou eu passo aqui em casa e guardo as compras, ou eu desço de uma vez lá no centro. Que lá não devo demorar muito. E depois eu já volto, né? Porque aí eu já volto pra casa e não tenho que sair mais. Porque depois que eu chego em casa pra sair pra rua de novo, gente... Ah, é uma guerra. Então, eu vou tentar, vou ver. Talvez eu vou ser mais rápida possível no supermercado. Desço lá no centrinho, resolvo que eu tenho que resolver lá, né? E o banco pagar as contas. Quem viu o vídeo anterior, viu que eu tinha que pagar uma conta que tava vencida, né? Vou lá pagar. Volto e organizar as compras, né? Então, é isso, gente. Vamos aí nessa aventura comigo. E eu espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar aqui comigo. Porque eu fico ainda tímida. Quando tem mais alguém, eu confesso que ainda fico mais, né? Mas assim, sozinha... Ai, eu fico muito tímida. Esse pai que raspou na porta, porque eu vou deixar ele aqui dentro, né? Como eu não quero deixar ele lá fora, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar. Então, é melhor eu deixar ele aqui dentro. Então, já tô indo. E vou compartilhando aqui com vocês hoje toda a minha aventura do dia, tá bom? Que vai ser uma aventura, né? Deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda. E me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Bora. Pronto, gente. Lá vou eu, né? Já acabei de chegar aqui no supermercado. Já passei no posto. Já coloquei gasolina. Já calibrei. Agora, já vou começar aqui. O desafio, né? Vamos ver o que eu vou conseguir hoje aqui. Já cheguei aqui. Hoje não tem música, mas estão repondo a comida, né? O pessoal tá fazendo reposição. Começar ali do arroz. Hoje eu vou levar... Ah, vou levar a Luísa mesmo. Tá R$ 7,48. R$ 10 centavos de diferença, né? Já que tem... Vou levar três. Negócio assim, ó. Três litros. Feijão. Vou levar só dois feijão. Deixa eu ver qual que eu pego aqui. Ó, tudo nessa faixa de R$ 5,78, R$ 6,98, R$ 7,98. Escolher um que esteja mais clarinho possível. Ó, esse aqui tá até bonito, né? Será que tá novo? É... Esse aqui... Esse aqui... Faltinho. Acho que eu vou levar esse. Dois desse aqui. Açúcar, tanto faz. Qualquer um tá R$ 13,80. Ah, não. Aquele ali tá R$ 13,98. Tá esse mesmo. Bom, peguei dois arroz também. Peguei da marca mesmo, do supermercado. Tava R$ 19,89. Agora, macarrão. Vou levar só o parafusinho mesmo. Olha aqui. Tem gala. Tem Vilma parafusinho. Ah, não vai esse aqui da Vilma, tá? R$ 3,68. Vou levar só esse macarrão. Ainda tem um espaguete lá. Então, não vou levar espaguete. Quero pegar sal também. Mas os meninos estão ali fazendo reposição. Tem uns três ou quatro guri perto do sal. Então... Enquanto isso, vou pegar alguns miojos aqui também. Vou pegar assim de carne. De angosta. Esse de galinha. Deixa eu ver de que que é esse aqui. Um verdinho. Ah, com limão. Acho que eu não vou levar com limão, não. É, só tem de galinha, de carne. Vou levar dois de carne e um de galinha só. Porque não tem muita variedade, não. Agora os guri saíram. Vou pegar um... Ah, se bem que o sal nem era aqui, olha. Olha o fubá. Então, vou pegar fubá. Achei que o sal tava aqui também. Pronto. Já cheguei aqui nessa parte do... Vou pegar agora milho. Já peguei maionese. Acho que vou levar uns quatro negócios de milho aqui. Porque milho eu tô sempre usando, né? Então... Quero hoje tá... R$2,38. Então, vou levar... Quero. Quero. Vou pegar molho de tomate também. Só que o molho de tomate... Tomate não tem quero. Ah, acho que eu vou levar... Tamar... Tamarola. Porque não tem quero. Opa, caiu, gente. Tem que pegar. Pera aí. Vou levar... Tamarola. E pronto. Agora o sal. Vou levar aqui. Sal, sal. Vou levar esse aqui. Faz tempão que eu não via ele, olha. Ah, tá. Vou levar azeitonas. Tem aqui, olha. Ah, tava levando um do potinho de plástico. Picadinha. Era bem gostosa, sabe? Saborosa. Só que aqui não tem. Ah, é bem chato. Quando a gente vai... Acostumado com uma... Coisa, chega no supermercado. Não acha, né? Agora vou ter que... Me virar aqui. Levar um palmito assim também. Porque a empaia dele adora. Então, vou levar... Ketchup. Vou levar... Só um desse aqui também. Predileta picante. Acho que é esse. Não sei se é esse que a gente leva. Agora eu fiquei na dúvida. Acho que é. Pela embalagem, né? Não sei, gente. Confundi agora. Mas vou levar esse assim mesmo. Vou levar esse aqui. Isso é gostoso, né? Pra dar um saborzinho na comida. Vou levar um de carne e um de galinha. E um de bacon também. Bacon pra pôr no feijão. É uma delícia, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui, ó. Só que o do bacon eu só acho sempre assim, ó. Pequenininho. Vou levar esses daqui. Mas de bacon também eu uso mais no feijão mesmo. Bom, peguei só alguns biscoitinhos por aqui. Agora vou pegar esse bolinho aqui que a Rian gosta. Não gosta muito do bolo que eu faço em casa, mas gosto desse aqui. Então vou levar um pouco. Ele toma café de manhã antes de sair. Pra trabalhar com o pai dele. Vou levar assim, olha. Misturado. Vou colocar aqui em cima pra não amassar tudo, né? O mercado agora tá até vazio. Acho que eu vou levar mais desse aqui. Acho que ele gosta mais. Só assim. Porque ô gurizinho chato pra comer, gente. Biscoito, ele é só quando tá de veneta pra comer. E eu vou levar papel alumínio. Precisando também já de saco de embalagem. Pra guardar as coisas na geladeira. Só que esse daí eu acho que eu compro lá na casa de festa. Lá perto de casa. Lá tem uns rolos grandes. Que eu consigo... Que dura bastante tempo, sabe? Acho que eu vou comprar lá. Nessa parte. Coisinhas pequenas pra cozinha. Eu não vou querer nada. Comprar colher pra mexer agora minhas panelas. Mas essa aqui tá durinha, olha. Muito mole é ruim, mas muito dura sim. Eu acho que é ruim também, né? Não sei. Será? Bem que é de silicone. Eu acho que não, né? Já tem uma dessa daqui, ó. Vermelha. Pra mexer a panela na hora que tá fazendo. É melhor mais retinha, né? Tipo essa aqui, tá vendo? Essa aqui só tem a miudinha. Bem miudinha mesmo, olha. Essa parte desse supermercado é bem pequenininha, olha. Nem tem muita variedade de nada, não. Essa parte da cozinha. Não sei se só tem essa. Vamos ver se tem outro. material de limpeza. É pra casa, né? Pra casa, pra cachorro. Tem vassoura. Luva. Acho que eu vou levar uma luva. Vamos assim, olha. Tamanho que é M. Tá bom? Pra ter lá pra hora que precisar. Vamos guardar na papel toalha. Tem um fechado, então não vou levar. Aqui tem uns travesseiros. Ó. Parece bem firme esses travesseiros aqui, olha. E quanto tá? Toalha. Trinta e dois reais. Vixe Maria. Cama. Será que é o travesseiro? Ah não. O travesseiro. Cinquenta reais, gente. Mas parece bom, viu? Assim, olha. Parece bem firme. Não posso ver travesseiro. Porque travesseiro é um troço bem chato, né? A gente compra bem bonitão. Daí a pouco tá todo murcho. Toalhas aqui. Só que as de rosto não tem jogo lá. Essa daqui é de rosto? Não. É de banho. De banho, mas aí de rosto já só tem essas cores aqui. Não dá pra fazer conjunto, não. Tem verde. Esse verde aqui. Rosa. E aí as de rosto são desse jeito, olha. Eu já ia levar umas três, né? Uma de rosto e duas de banho. Tá tudo desencontrado. O rapaz que limpou o sofá falou pra eu comprar uns paninhos de limpeza de microfibra. Vamos ver se eu acho aqui algum. Pra limpar o sofá. Ele disse que é ótimo. Ah, deve ser esses aqui, será? Esses aqui, olha. Vou ler a embalagem. Tem quatro nessa embalagem aqui. Pano. Ixi, gente. É esse mesmo. Mas olha o preço. R$ 21,90. O negocinho com quatro. Será? Não sei se tá caro ou se tá barato. Nunca comprei. Já que eu não achava só com um, né? Pra eu experimentar o pano. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Pera aí. Aqui eu achei esse aqui, ó. Tá minuando? Tô levando dois detergentes. Que eu tenho lá, né? Que a Dani e o G tinha me dado alguns. Então ainda tem. Levar veja também. Ah, vou levar esse uau, gente. Não dá. Esse, pra mim, assim, é o melhor. Levar um. E vou levar um veja desse aqui também. Que é bom. Pra limpar as partes mais gordurosas, né? E vou ver um desinfetante também aqui. Deixa eu ver. Quais nós temos aqui. Casa e pé. Se tem algum da Minuano. Da Minuano, não. Dessa aqui mesmo, ó. Da Uau. Que é bem gostoso. O cheirinho. Eu não tô vendo nada da Uau. De desinfetante. Veja. Ah, tá aqui em cima, ó. Aqui. O pote grande. Vou levar um desse. Levar o roxinho mesmo. Que é esse aqui, olha. Esse. Dura bastante. Eu uso pra limpar tudo. Até lá fora. Às vezes na varanda. Enfim. Sair do banheiro. Jogo pra todo lado. Pra ficar cheiroso. Agora. Esse daqui. Sabão de barra também. Eu não vou levar. Porque o Gê e a Dani também me deram da Minuano. Vamos ver se eu acho. Sabão. Sabão não. Sabão em pó também eu tenho. Que até tem, ó. BH. Mas dessa vez eu não vou levar que eu tenho, né. Então. Vou levar é amaciante. Tem ali, olha. Água sanitária também eu tenho. Deixa eu ver se eu acho um amaciante bom. Aquele último que eu levei. Não lembro a marca dele agora. É, mas não gostei tanto assim. Tem que colocar bastante pra ficar com cheiro. Então. Olha. Tem esse confort agora, gente. Olha. É branco. Peraí. Deixa eu olhar. Ah. Tem Minuano ali. Olha. Esse vermelho. Será que é bom? Acho que eu vou levar pra experimentar. Não tinha levado. Olha. Agora que eu também tô vendo aqui. Olha. Um monte de conforto de outras cores, gente. Tem assim. É de quê? Tradicional. E tem, olha. Verde. Esse agora, ó. Lembra que eu levava sempre o azul. Que não tinha outras cores? Não. Eu nunca tinha visto outras cores. Isso aqui é floral. Pra poder experimentar. Que eu falei que quando eu vi isso eu ia levar, né? Mas bom saber. Porque esse conforto, ele é gostoso, né? Mas só que sempre eu levava do azul. Porque nunca tinha outras cores. Então. Já vi que aqui tem. Mas hoje eu vou levar esse. Bom. Tá indo. Esse supermercado tá bom. Porque não tem música, sabe? Então tá bem tranquilinho. Pouca gente. É de manhã ainda, né? De manhã é bom também. Por isso. Tá bem vazio. Agora eu vou pegar álcool. Esse aqui pra higienizar as coisas. Vamos ver se é o 70. É. Levar esse. Levar esse também. Que é de... Pra tirar pó, né? Das coisas. Tá muito bom. Acho que eu vou levar uma cera também. Qualquer dia desses. Eu vou dar uma cera lá. Naquela casa inteira, né? As partes que são de ardósia. Olha aqui. Acho que eu comprei esse aqui da outra vez. Então eu tenho que ver lá. Se o Rian colocou no... Um negocinho, né? De espirrar. E vou pegar também papel higiênico. Vê se tem. Não lembro. Toda vez que eu venho eu não lembro. Mas... Vou olhar aqui que meu telefone tá tocando. Vou levar esse papel higiênico aqui. Folha dupla. Vamos ver. Onde tá escrito? Aqui, olha. Com 12 negócios de... É, 30 por 10, né? Acho que por aqui é só. Vamos ver o próximo corredor. Esse corredor aqui é fralda. Ah, não. Mas tá vendo? Aí ali tem passa de dente. Às vezes você fala. Não vou entrar porque é só fralda. Mas não é só fralda, não. Tem passa de dente também. Que eu vou ver qual que eu levo aqui. Levar só... Acho que uma. Porque eu acho que tem lá. Não olhei antes de sair de casa. Vocês acreditam? Então vou levar só uma. Bom. Agora a parte de higiênico. Pessoal, né? Vamos ver o que eu vou pegar. Vou pegar sabonete. Palma Olive só tem. E o pequenininho. Eu gosto de comprar o grande. Segura mais no box, né? A gente acaba de pegar. Já acabou. Só vou levar. Pequeno mesmo. Rian gosta dele. Vou levar um desses aqui. Pra ele experimentar da Johnson. Cheirinho gostoso. É. Mesmo preço do... Do outro. Vou levar uns desse aqui. Pra ele experimentar. Só que esse aqui é... Olha o tamanhozinho, gente. Desse sabonete. Não sei se eu já tô acostumada a levar o grande. Tô achando muito mini. Fino. Deixa eu ver. Ah, porque esse é 80 gramas. O outro é 90. Esse branco. Vou levar um shampoo e um condicionador. Esse aqui... Será que só tem o shampoo? Tô vendo o condicionador desse. Acho que nesse corredor aqui dos refrigerantes. Eu nem vou passar, gente. Sinceramente falando, vou deixar. Depois o refrigerante. Se bem que lá em casa ainda tem algumas coisas. Então, depois o Rian e o pai dele compram no supermercado. Lá mesmo, perto de casa. Sabe? Leva as garrafas retornáveis, né? De Coca-Cola pra encher. E compro mais alguma coisa. Porque, confesso pra vocês que tô... Com uma certa preguicinha de circular nesse pedaço. Porque o carrinho já tá com tudo assim, ó. E o refrigerante é pesado, né? Aí vou ter que colocar em cima de tudo. E eu não vou pegar mais um carrinho. Porque eu não dou conta de empurrar. Então, acho que essa parte eu vou pular. Bom, peguei aqui, olha. Algumas coisas aqui do hortifruti. Nem mostrei pra vocês. Porque tem que usar as duas mãos, né? Pra pegar. Então, peguei algumas... Acho que eu vou pegar um pouquinho desse aqui também, ó. Yami. E vou pegar leite. Só que leite eu vou levar... R$ 3,48. Não me lembro quanto que eu paguei da última vez. Mas, levar só umas... Eu vou levar umas quatro caixinhas só. Porque lá em casa também tem um resto. Então, porque tá estragada essa caixinha. Olha a validade, né? Acho que tá boa. Vai só assim, olha. Lá tem um pouco, né? Não olhei quanto, mas tem. Deixa eu pegar o Yami. É. Já peguei pão, ó. Peguei pão de forma e esse pãozinho aqui de batata. Agora, vamos continuar nesse... Na parte de cima. O carrinho já tá assim, olha. Bem cheio. Corredor. Olha só. Tá bem vazio, tá vendo? Conversando, mas são os funcionários mesmo. Vou pegar um pouquinho desse suco aqui. Pra uma emergência, né? Vamos ver aqui qual que os meninos levam. Eu nem lembro qual é. Acabei pegando só esse aqui, olha. Dessa marca. Tá vendo? Diferente. É assim. Tinha assim. Esse de açaí. Esse aqui, ó. Experimentar, gente. Nunca tinha visto. Tem suco? Ó. Cajá. E vou levar um suco desse de uva integral também. Que o Rian gosta, né? De manhã cedo pra ele tomar. Pra ir trabalhar é bom. Ó de café. Vou levar só um. De qual que eu vou levar. Extra forte. Três corações. Três. Dez. Tradicional. Esse aqui da Melita tá dez e quarenta e oito. Tô levando agora esse, gente. Deixa eu ver aqui os três corações. Ó. Tá barato hoje. É. Ó. Extra forte também. Então vou levar hoje três corações. Pra experimentar. Fazia dias que eu não levava esse. Pra experimentar não. Que eu já conheço, né? Mas é que eu tava levando o outro. Porque o outro tava sempre mais em conta que ele. No outro supermercado, né? Agora que esse tá mais em conta. Então vou levar ele de novo. Peguei essa garrafa aqui, olha. Não tava achando. Faz tempão que eu venho tentando achar vermelho assim. Mas não achei. Peguei essa branquinha, ó. Peguei coco assim. E um leite de coco também. Porque eu vou fazer lá em casa. Uma... Achei ali uma tapioca granulada, gente. Nunca tinha visto. Eu vi outro dia desse. A Evelyn Hegley. Fazendo lá no... No canal dela. Falei. Gente, eu nunca tinha prestado atenção. Já tinha comido também esse bolo de tapioca gelado. Mas nem lembrava de olhar no supermercado se tinha. Olhei ali e achei, vocês acreditam? Vou ver se eu faço. Ai, peguei um pouco ralado fino. Pra eu ver se fica melhor, né? Fechei das massas de bolo flechma. Tem uma de laranja lá em casa. Qualquer dia desses eu vou fazer. Agora aqui eu vou pegar um bolo desse aqui da Vilma. Vou ver qual que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar de fubá mesmo, viu? Vou pegar só uma broa de fubá. A gente gosta bastante. Porque aí já tem a de laranja, né? Lá. Levo essa. Fermento lá tem. Acho que é só isso. Ah, não. Vou levar aqui também, olha. Creme de leite e leite condensado. Em Piracanjuba hoje vou levar leite condensado. Condensado da Piracanjuba. Tem creme de leite, Piracanjuba também. Então acho que eu vou levar os dois. Levar dois desse aqui, olha. Porque usa também na tapioca gelada. E vou levar creme de leite. Levar uns quatro ou cinco desse. Porque eu gosto de usar, né? Então, dessa vez já faz dias que eu tava sem lá. Que acabou. Ah, esse aqui eu levei. Nem fiz, né? Acho que tem dois lá. Então não vou levar também. Fazer pão. Carinha de trigo também tá lá. Que eu não fiz o pão esse mês. Bom, o carrinho já tá cheio. Agora eu vim aqui nessa parte de frios. Só que eu não vou levar nada, gente. Não vou levar carne, frango, nada. Meu marido comprou umas carninhas ontem, né? Então vou deixar se virar com o que tá lá. Por enquanto. Tá ótimo, né? Agora aqui. Acho que eu vou levar só aqui. Vou levar margarina. E eu levar uma massa pra fazer lasanha. Mas não sei se eu levo. A mussarela foi pra quase 40 reais de novo. Então acho que eu nem vou levar hoje, né? Esperar um pouquinho. Quando cair o preço da mussarela. Eu compro. Porque a massa é fresca. Eu vou levar uma dessa de pastel, olha. Fazer um pastelzinho. Que é dia desses à noite. Essa daqui. Uma margarina. Pronto, gente. Gravei. Já lavei minha mão. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Sufocada. Mas é necessário, né? Já consegui comprar tudo ali, né? Eu acho que eu comprei tudo. Tipo, como eu disse pra vocês, né? Tinha algumas coisas lá já. Então repus ali. Acho que deu pra... Gravei até bem, né? Eu falei pra vocês. Tá bem vazio o supermercado. Eu achei que eu gravei o máximo que eu consegui. Porque... Achei que eu ia ficar com mais vergonha, né? Mas como o supermercado tá vazinho, não tem música. Só quando não tem música, já é outro nível. Mas... É isso. Agora eu já vou pra casa. E... Eu ia passar direto lá no centrinho, né? Pra resolver os negócios. E no banco, como eu falei pra vocês. Porém... Deixei o papel que eu vou precisar. Lá em casa, vocês acreditam? Já procurei aqui no carro. Porque... Eu já ia descer direto lá, né? Que acho que agora rapidinho eu terminava lá e já voltava pra casa. Mas, gente do céu. Falei, tá bom, né? Quando tem que acontecer. Deve que era pra acontecer assim, né? Prefiro pensar assim. Pra não irritar. Peguei os papéis tudo certinho. Acho que eu deixei lá na... Bancada da cozinha. Então, pronto. De todo jeito, eu vou passar lá em casa. Agora, eu não sei se eu tiro já a compra, né? Do carro. Ou se eu deixo no carro mesmo. Vou lá no centro. Na hora que eu voltar, eu tiro tudo. Vamos ver. Vou falando aqui com vocês. Agora já... Já vou. E foi até rápido. Nem... Nem achei que foi demorado assim. Sair lá de casa já era quase... Quase onze. Agora... Ah, quase onze. Quase nove, né? Que eu falei pra vocês. Que era oito e meia aquela hora. Aí até passei no posto. Abasteci, calibrei. Então, assim... Não olhei exatamente a hora que eu cheguei aqui. No supermercado. Já ter olhado, né? Pra ver quanto tempo eu fiz a compra. Mas... Agora são onze horas. Onze? Deixa eu até conferir aqui se é onze mesmo. Peraí. Deixa eu olhar se é onze mesmo. É. Onze e vinte. Então... É... Nove, dez, onze. É. Duas horas, né? Duas horas e pouquinho. Porque eu não lembro... Não sei quanto tempo eu demorei no posto, né? Mas levando em conta que eu passei no posto, calibrei, abasteci. Deve ter chegado aqui umas nove e pouquinha mesmo. Então foi bom. Umas duas horinhas no supermercado. Tá bom, né? É... Sozinha. E eu comprei, assim, bastante coisa, né? Fica lá em casa. Eu mostro pra vocês depois. Mas pela quantidade de coisa que eu comprei, eu achei que foi até rápido. E por isso tá sozinha. Já estou aqui no centrinho, já, gente. Não tirei a compra do carro. E se eu tirar a compra, vai me dar uma preguiça de sair de novo, né? E hoje eu não posso deixar, né? Senão... Só vou pagando juros. Então... Ninguém merece, né? Agora eu vou aqui rapidinho no banco. E vou aqui também na prefeitura. E já volto pra casa. É bem rápido. É... E já volto pra casa.